Música Quem é modelo aí, meu? Quem é cú aí, meu? Eu sou Também sou hype I am very crazy I am very hype I am very fashion I smoke cigarette and like electro I am tiki-tiki, goody-goody My drinks and my drinks My papi paga tudo pra mim E no final do mês vou pra Berlim Para ver o show do Fat Bosninha I go to the night Stay very crazy na baladinha I go to the banheiro e esteve coquinha E depois eu tomo um estazizinho I am very funny I am very linda, pequitidinha Eu sou uma galhão da singelinha Eu sou o bichinho de matar com pedra Eu sou o bichinho de matar com pedra Eu sou o bichinho de matar com pedra Eu sou o bichinho de pegar com pedra Eu sou o bichinho de pegar com dedinho Eu sou o mini-mini-mini-mini-lionzinho Eu sou o bichinho de matar com pedra Eu sou o bichinho de banheiro Eu sou o bichinho de bater com pedra Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti